A Justiça já concedeu três indenizações por danos climáticos, mas muitos pedidos são rejeitados porque ainda não há regulamentação sobre o cálculo dos prejuízos ao meio ambiente. No sul do Amazonas, entre as cidades de Boca do Acre e Lábrea, quase 6 mil hectares da floresta amazônica foram desmatados e queimados entre 2003 e 2016. Segundo a Advocacia-Geral da União, essa infração ambiental representou a emissão de mais de 900 mil toneladas de gases do efeito estufa, o que contribuiu para o agravamento da emergência climática. Baseada nisso, a AGU acionou no ano passado a Justiça Federal do Distrito Federal para cobrar 292 milhões de reais do acusado pelo desmatamento. Trata-se do maior valor pedido pela Advocacia na chamada Ação por Danos Climáticos. Para chegar ao valor, a AGU se baseou em uma conta do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que estima que cada hectare desmatado no estado do Amazonas emite 161 toneladas de carbono. Além disso, o cálculo da multa também levou em conta o custo social de cada tonelada de carbono fixado em 60 euros, de acordo com determinação da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É uma medida ainda pouco utilizada no Brasil. Atualmente, as ações costumam pedir apenas a recuperação da área desmatada e o pagamento de danos morais coletivos em razão dos prejuízos causados ao meio ambiente. A fórmula para o cálculo do dano ambiental ainda é discutida. O Conselho Nacional de Justiça criou um grupo de trabalho para preparar uma regulamentação sobre o tema. Por enquanto, está definido que o magistrado deve considerar o impacto desse prejuízo na mudança climática global, os danos para as comunidades atingidas e o impacto ambiental causado pela atividade poluidora. Aproximadamente 50% das nossas emissões vem de desmatamento da Amazônia, o que significa que é fundamental esse tipo de decisão para começar a trabalhar, a evitar a impunidade. Então, esses cálculos são complexos, mas eles são possíveis e vêm sendo desenvolvidos com cada vez maior consistência e o judiciário começa a reconhecer.